Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. E aí você que está em casa agora dizendo, Alcides, 4 e 15 da tarde, logo depois do Hora da Família. É isso mesmo, é sinal de que você está assistindo Hora da Família, que você está sabendo o que se trata da programação da Rede Vida aqui nas nossas tardes. 11 e 15 da manhã, 4 e 15 da tarde, à meia-noite, aqui ó, começando agora ao vivo. E você que está me acompanhando, hein? Um minuto e meio de um novo dia. E a primeira coisa que eu quero fazer nesse novo dia, que é na verdade uma quinta-feira, né? Que está só começando. Eu quero deixar meu abraço. E meu abraço vai pra Zumira. Zumira tem 88 anos, não perde o Conta Comigo. E ela disse assim, dá um abraço, Alcides. Esse abraço é seu. Zumira! Um beijo, meu anjo, bom. Um beijo, um beijo. Ei, delícia. Nós somos uma família aqui mesmo, né? Interessante isso. Eu nunca me encontrei com a dona Zumira, mas se ela aparecer aqui e falar assim, ó, Alcides, vim aqui fazer uma visita. Eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz. Qualquer pessoa que se encontra comigo em qualquer lugar, qualquer lugar. Gente, pra mim, eu sempre entendo como um presente. Ah, tô ali no aeroporto, aí então aparece alguém e fala, dá o SIDS, acompanho você. Ó, acho que tem assim, é muita coisa que você pode dizer pra me deixar feliz. Mas isso, isso é especial pra mim. Sabe por quê? Eu sei que, ou seja 11 e 15 da manhã, 4 e 15 da tarde, ou então a meia-noite, são os momentos que eu tô aqui pela Rede Vida. Eu faço companhia pra você. E eu sei que você tá fazendo companhia pra mim também. Porque eu vou recebendo mensagens e mais mensagens o tempo todo. A Vanilda de Freitas, por exemplo, ela se chama assim, Vanilda de Freitas, tem o sobrenome, Lopes, Lopes. Ela disse assim, Dá o SIDS, eu queria um abraço e que você colocasse no caderninho de oração o meu nome. Vanilda, eu te prometo, é agora que eu vou colocar Vanilda de Freitas Lopes. Tá aqui já no meu caderninho. Hoje você vai ter minha oração de forma muito especial. E sabe de uma coisa? Esse meu primeiro caderninho tá quase terminando, né? Já tô aqui praticamente na última página, ó. Tá vendo? Só que tem uma coisa, ó. Todos esses nomes, e todos aqueles que foram entrando em contato comigo, todos aqueles que foram pedindo oração, todos esses nomes, quando termina um caderninho desse, passa a fazer parte da minha caixinha de oração. Então, Vanilda, você já tá aí. Quem mais me pediu um abraço foi a Lúcia, foi isso? A Lúcia Mesquita? Lúcia, ó o abraço aqui, ó. Abraço de irmão, abraço de quem ama. Com todo o amor, viu, meu anjo? Tem aniversário também da Maria Furtado Cruz. Ela já fez diversas doações extras, viu? Sabe o que é? Às vezes eu tô aqui no perrengue, eu falo assim, ai minha gente, vamos lá, vamos lá, ajuda a gente. E a Maria Furtado Cruz sempre coloca o nome dela. Então, Maria Furtado, eu só quero te dizer o seguinte, obrigado por entender a importância de um programa como esse na madrugada. Que Deus te abençoe. Beijo, meu anjo. Amém. A telespectadora Lídia Aguiar nos escreveu, ela sempre reza a novena Maria Passa na Frente. E eu quero entender melhor a carta dela, porque é de uma profundidade, sabe? Deixa eu assistir de novo, vai lá. Dalsídeas, estou num propósito de fazer as novenas e colocando minhas necessidades. E esta semana que já passou, recebi uma delas. Amém. Continuarei no meu propósito. Escrevi uma a uma de minhas necessidades. E vou riscando quando recebo as bênçãos. Que maravilha ver o poder da novena Maria Passa na Frente se manifestando. Muito obrigada pela intercessão. Lídia Aguiar. Ah, que lindo. Lídia, você viu que você entendeu a importância dos nossos programas aqui pela Rede Vida. A gente é um canal de evangelização e um canal de evangelização católico. Então, isso não significa que quem, por exemplo, é de uma outra religião, ah, não deve assistir. Não, pelo contrário. Tem muitos irmãos de outras religiões. Eu digo de outras, porque não são apenas evangélicos. Tem pessoas de várias outras religiões que me acompanham aqui. Tem ateus que me acompanham aqui. Dizem assim, Dalsides, eu, assim, não sou muito ligado à religião. Ó, eu nem acredito muito nas coisas, mas eu acompanho porque me faz bem. Eu já li vários testemunhos aqui. Já trouxe vários testemunhos aqui. Minha gente, um canal católico tem uma missão especial. Aqui a gente não pode brincar com você no sentido de falar alguma coisa e não ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Quando eu venho aqui e digo assim, aqui a gente vai falar de valores. Aqui a gente vai buscar a verdade. Aqui a gente vai ter respeito com a palavra de Deus. Mas é respeito mesmo. Aqui, olhar a palavra de Deus e assim, o que é que Deus está falando ao meu coração? O que é que Deus está querendo dizer para mim? Esta emissora é uma emissora católica. E quando eu abro a palavra de Deus, eu abro essa palavra e eu sempre procuro me inspirar naquilo que a minha religião católica me ensina. Como a minha religião católica interpreta esse determinado texto bíblico que eu leio aqui no programa. Por isso que exige, para fazer um programa desse, exige muito estudo e muita responsabilidade. Nós católicos temos algumas coisas assim, muito específicas. Isso não quer dizer que nós somos melhores nem piores que os outros. Mas, algumas coisas fazem parte do nosso estilo de ser. Ou então do nosso conjunto de doutrinas. Nós temos, por exemplo, os sacramentos. Você que está zapeando aí, mudando de canal, talvez outros irmãos de outras religiões estejam nesse mesmo horário. Agora, sete minutos de um novo dia que está só começando. Alguns irmãos estão em algumas outras emissoras também evangelizando. E eles têm o valor deles. Mas eu quero dizer para você que o jeito católico de evangelizar é aqui pela Rede Vida. Ou pelas nossas emissoras irmãs também católicas. Porque aqui você vai ouvir falar sobre os sacramentos. Que é próprio do conjunto das nossas verdades, da nossa fé. Quando a gente fala aqui sobre a Eucaristia, aqui você vai ter a missa, por exemplo. É numa emissora católica que você vai ter esses elementos que fazem parte da nossa fé católica. Nessa emissora católica, você vai ouvir falar muitas vezes sobre Nossa Senhora. Isso não é um detalhe. É porque nós somos consagrados à Nossa Senhora. Você sabe que quando o Sr. João Monteiro teve a ideia, a inspiração de levar adiante uma emissora como a Rede Vida, criar a Rede Vida, ele foi até Fátima consagrar essa emissora ao coração de Nossa Senhora de Fátima. Eu trago aqui, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Graças. E quando você vê uma imagem como essa, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, eu quero dizer para você que aqui nós respeitamos Nossa Senhora. Aqui nós veneramos Nossa Senhora. E uma imagem não é para ser adorada, é apenas uma lembrança carinhosa da mãe. Se Jesus, se Jesus quis ter uma mãe, minha gente, por que é que eu vou desprezar Nossa Senhora? Jesus, o Filho de Deus, quis nascer de uma mulher e escolheu uma mulher para nascer. Ora, ele sendo o Filho de Deus, ele poderia escolher a forma que ele quisesse. Ora, o Senhor Deus que criou todo o universo, não poderia ter trazido Jesus assim do nada, feito Jesus aparecer de um segundo para o outro? Poderia? Poderia ter vindo de um outro planeta? Poderia? Numa nave espacial fantástica? Poderia? Poderia, mas Deus escolheu nascer do jeitinho que os seres humanos nascem, de uma mulher. Você acha que eu não vou ter carinho a essa mulher que foi a escolhida por Deus? Você acha que eu vou desprezar uma mulher que foi a escolhida entre todas as mulheres da terra? Essa mulher é especial. E é aí que se baseia a nossa fé. Nós temos esse nosso carinho especial por Nossa Senhora. Se você está me acompanhando agora, você está entendendo o que significa a fé católica e você está entendendo a importância de termos uma emissora como essa, católica, anunciando a palavra de Deus. Agora, se você quer me ajudar a levar adiante essa missão, eu digo a você, venha, venha e me ajude. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho é um desafio gigantesco. E eu estou dizendo, gente, uma coisa muito séria. Eu não estou pedindo nem um centavo para mim. Não. Eu, assim como você, trabalho ao longo do dia em várias coisas. Mas quando eu chego aqui nas madrugadas, um pouco antes de começar esse programa, eu venho de braços abertos. É aquilo que eu faço, assim, como minha doação a essa obra. É a minha entrega a essa obra. Por isso que, quando eu olho o nosso gráfico e vejo, estamos com 79%. É claro que eu tenho responsabilidade de levar esse projeto adiante. Agora, imagina o que significa um dia e meio, dois dias. Não, na verdade, um dia, né? Hoje, quinta-feira, vai terminar o mês. Mas, nossa, é a quinta-feira hoje, né? É o último dia. Então, e ainda faltam 21%. Aí você fala, como assim, Dalsides? Imagina assim. A cada 100 benfeitores que nós temos, 79, graças a Deus, 79, foram fiéis nesse mês de fevereiro. Ah, Dalsides, mas eu ajudo com tão pouquinho. Não importa o quanto você ajuda. Você foi fiel. Você está aí nesse 79%. Mas, esses, quanto falta? 20, quanto? 20, 21%? 21% não conseguiram, não conseguiram. Porque ninguém desprezou assim. Ah, eu não quero pagar, não. Ah, essa turma aí que vai pra lá. Não, não. Minha gente, se acha que você recebeu um boleto como esse em casa, leu a história linda que está aqui. Eu acredito nessa obra de evangelização. Você que está me acompanhando agora, sabe que essa história, ela, por que ela veio parar aqui? Olha, está aqui, olha. E se você acompanhou, leu, recebeu esse boleto, você vai entender. É essa história, gente. Está dizendo de alguém que redescobriu o sentido da vida. É o Jorge Alves, aqui de São Paulo. Ele é telespectador, benfeitor desse projeto. E ele diz assim, ó, redescobriu o valor da vida assistindo ao Conta Comigo. Esse programa foi uma ponte que me resgatou para Deus. Mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Depois que eu comecei a assistir a Rede Vida, aconteceu uma verdadeira transformação. Eu me libertei dos vícios. Eu estava desacreditado da vida. Eu vivia por viver. Sem sentido. Eu fiquei um longo período desempregado. Um dia, cansado de tudo, pedi ajuda para Deus e a resposta veio através do programa do Dalsides. Eu renovei minhas forças, minha determinação e eu entendi como uma nova oportunidade. As palavras e os conselhos do Dalsides nesse programa me motivaram a recomeçar. Hoje, graças a Deus, estou trabalhando e sou um microempreendedor. E sou feliz por poder contar com esse programa. Acredito nesse projeto que salva vidas. É o Jorge Alves. Jorge, imagina o que o seu testemunho está fazendo agora. Porque muitas e muitas pessoas estão se identificando com esse seu testemunho. E muitas e muitas pessoas estão dizendo assim, é verdade mesmo. Eu vejo sinceridade. Minha gente, quando eu digo assim, nós temos necessidade para pagar ao longo do mês, você pode imaginar que as necessidades são muito concretas. Eu tenho um satélite agora trabalhando para que essa imagem chegue até a sua casa. Está aí a imagem do satélite. Olha o mundo lá embaixo. Nós alugamos este satélite para que essa imagem chegue até a sua casa. Em cada pedacinho desse território nacional, desse Brasil, tem uma antena gigantesca da rede de vida. Você imagina se a manutenção de uma casa, você sabe o trabalho que dá? Você imagina o que é ter uma antena gigantesca em cada pedacinho desse nosso país para que você tenha essa imagem chegando até a sua casa. É um investimento gigantesco. E tem uma característica. Nas madrugadas, a gente não tem aqui nenhum patrocinador. Nenhum. E nas madrugadas, a gente também decidiu que seria dessa forma. Que esse programa existiria o tempo que ele fosse importante para aquele que está aí, você. O dia que você fala assim, eu não preciso mais, Alcides, já estou bem, agora estou seguindo minha vida, fica tranquilo, Alcides, um abraço. Pronto. Eu terei o entendimento de que, Alcides, pode se aposentar, fica aí tranquilinho na sua casa, vai andar na praça, vai dormir cedo, Alcides. Alcides, vai chegar o momento em que isso vai acontecer. Naturalmente, a vida é assim. Mas eu não posso encerrar esse programa sem ter cumprido a minha missão, ser companhia para você. No dia 1º, 1º de setembro de 2016, eu assumi esse compromisso, que eu ia ser sua companhia. E eu entendo isso como uma missão. É por isso que eu venho aqui todos os dias. Alcides, se você pode me ajudar, qual é a forma? Alcides, eu já ajudei esse mês. Então, você está, ó, no 71%. Olha lá o gráfico. Você está no 71%. Olha lá, 79%. Olha lá. Você faz parte de 79 pessoas em cada 100. Mas se você diz assim, Alcides, mas eu vou fazer uma doação extra, porque eu quero, assim, ao menos ser o número 1 desses 21% aí que não puderam. E muitos deles ficaram tristinhos, hein, gente? Tanto assim que tem gente que me acompanha aqui e que diz assim, Alcides, você sabe que fulano de tal ficou chateado, triste porque não pode ajudar. Eu sei, eu sei. Tanto assim que a Nara Regina Burin, por exemplo, acabou de ligar agora, Nara Regina Burin. Ela acabou de ligar agora, dizendo assim, eu estou entendendo o que o Alcides está falando e eu vou ajudar. Ela estava, ela estava já fazendo o seu papel, né? Ela já estava fazendo a sua ajuda dentro dos 79%, mas ela falou assim, eu estou entre os 79% e agora eu vou ajudar. Eu vou ser esse 1 aí dos 21%. Então, minha gente, eu quero agradecer a Nara e eu quero agradecer a Ângela Maria Casanova também. Muito obrigado, viu, Ângela Maria Casanova? Muito obrigado por você estar me ajudando. Todos aqueles que me ajudarem de forma extra, ou seja, já estão lá nos 79% e vão me ajudar ali no 21% que faltam? Todos. Eu vou falar o nome aqui e vou falar nessa madrugada e vou falar agora. Basta você pegar esse telefone e ligar. O pessoal está trabalhando lá em cima? Está, né? Porque eu cheguei hoje, eles estavam lá todos assim agitados, né? Então, ótimo. É isso, ó. Estão trabalhando e eu quero que trabalhem, trabalhem bem mesmo, que possam fazer um bom trabalho. E, ó, eu vou dar presente para você, eu vou. Eu sei que você não vem por causa do presente, mas o presente de hoje é essa caixinha com água abençoada e também com esse terço. Se você pode me ajudar a chegar ao 100%, eu quero que você ganhe de presente essa caixinha com essa água abençoada. Eu vou dar de presente para uma pessoa que estiver, assim, mais precisando. Agora, eu vou pedir à Nossa Senhora que ela me inspire na hora de pegar o nome, que seja o nome daquela pessoa que estiver mais precisando. Você pode participar desse sorteio? Pode. Pode ser através do boleto? Pode. Pode ser através do cartão de crédito? Pode. Pode ser através de uma doação? Pode. No banco? Pode. Agora, tem um terço que eu quero dar de presente nesta madrugada? É o terço mais lindo que eu conheço. É o terço de Nossa Senhora desatadora dos nós. Olha que coisa mais linda. Eu quero que esse terço seja um presente especial. Para você que está me acompanhando e está dizendo assim, eu estou precisando, Dalsíde. Se você for o escolhido na hora do sorteio, ó, o sorteio vai ser daqui a pouco. Você vai colocar aqui sua intenção, seu pedido. Olha que coisa mais linda. Já imaginou você chegando lá no seu grupo de oração com um terço desse? Terço desse em mãos, pedindo com fé. Quer participar? Então, ó, 0 operadora 11, 4200, 8080. Mas eu queria te dizer uma coisa a mais. Todos os nomes daqueles que me ajudarem nessa madrugada, eu vou escrever nessa folha aqui, ó. E eu quero que eles tragam lá de cima uma folha com todos os nomes. Porque eu quero falar nome por nome. Mas, Dalsíde, você vai falar meu nome? Vou. Eu estou te prometendo, nessa madrugada eu vou falar seu nome e mais que isso. Eu vou depositar esta folha com os nomes todos, inclusive o seu, diante dessa imagem de Nossa Senhora, consagrando você, sua família, ao coração de Maria. 0 operadora 11, 4200, 8080. Você que está entrando em contato agora, saiba de uma coisa. Cadê aquela caixa grande? Cadê a caixa grande? Nós temos uma caixa grande, gigantesca, assim? E essa caixa tem os nomes daqueles que nos ajudaram nesse mês, ao longo desse mês, de fevereiro. Eu quero que essa caixa grande agora fique aqui no estúdio. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Coloca aqui essa caixa grande. Isso. Por quê? Eu quero que você saiba uma coisa, ó. Está vendo essa caixa? Mostra o detalhe agora dessa caixa. Gente, aqui nós temos todos os nomes daqueles que nos ajudaram ao longo deste mês de fevereiro. Mas, Dalsides, você vai deixar essa caixa aí por quê? Eu vou deixar essa caixa aqui porque amanhã nós vamos levar às 6 horas da tarde, porque a missa vai ser às 7 horas da noite, né? Então, às 6 horas da tarde, a gente já vai sair daqui da Rede Vida e a gente vai até uma igreja na zona sul de São Paulo, que é de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. E nessa igreja de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, nós vamos levar esta caixa aqui. E esta caixa vai ter os nomes daquelas pessoas que nos ajudaram ao longo desse mês. Então, se você nos ajudar ao longo desse mês, ó, você já tem o seu nome aí ou vai ter o seu nome aí. Todos os papeizinhos que chegarem, todos os papeizinhos que chegarem hoje, eu já vou juntar aí, ó. Para que você esteja na missa de consagração na sexta-feira. Ao longo desta sexta-feira, minha gente, às 7 horas da noite, nós vamos estar juntos rezando, pedindo bênçãos e graças por todos os benfeitores do mês de fevereiro. Aí nós temos, ó, os nomes de todos os benfeitores que nos ajudaram nesse mês. E, ó, e nessa mesma missa a gente vai abençoar a imagem de um benfeitor. Um benfeitor vai ganhar uma imagem e essa imagem é de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Então, minha gente, no programa de sexta para sábado, ou seja, daqui a um pouco mais de 24 horas, nós vamos fazer aqui o sorteio dessa imagem linda. Quem será que vai ganhar? O nome está ali, ó. Se o seu nome está ali. Ah, o meu nome não está ali na caixa, Dalsídez. Se o nome não está ali, nós vamos fazer um programa especial de sexta para sábado com o sorteio. Tomara que o seu nome esteja aí nessa caixa. Não está, Dalsídez? Não está? Então faz o seguinte, pega rapidinho o telefone e liga. Porque nós já estamos com, acho que, 50, 60, 70 pessoas. Nós estamos, acho que, com 70 pessoas. 80, 90, 100, 110. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero falar agora ao telefone com a dona Maria Egimar Fernandes. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Dona Maria, seja muito bem-vinda. Um bom dia. Bom dia, Dalsídez. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Ian. É um prazer estar falando com você. Prazer meu de estar falando com a senhora. E me falaram assim, hoje você vai falar com a dona Maria. E aí me falaram, assim, o segundo nome. É bonito, é diferente. É Agui... Egimar, né? É. De onde veio o Egimar? Olha, na realidade eu nem sei. Ah, mas é bonito, é diferente. Foi meu pai. Porque nessa época, o filho tinha que ter um nome com a letra só é, né? Egimar, 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 Eudes, meus irmãos, Erasmo. A senhora tem filhos? Tem uma filha. Uma filha. O nome dela é mais complicado ainda, é Mazupiele. Como é que é? Mazupiele. Que lindo, tá vendo? É um nome, assim, que nem todo mundo tem, não é isso? Não, é o pai dela, de um goleiro, de um time de fora aí. Sei. Ele completou e doutou esse nome nela. Mazupiele, parece o nome do goleiro. E que idade ela tem hoje? Hoje ela tem 36 anos. 36 anos. É, vai fazer 37. Que lindo. Agora, dia 9 de março. Vamos colocar ela na nossa oração de hoje. Vamos colocar a sua saúde na oração de hoje. É o principal. É o principal. É fibromialgia? O que a senhora tem? Olha, eu vou dar uma testemunha da fibromialgia. Sim. Primeiro, eu não sei se eu falo da primeira doença. Sim. Ou dou o testemunha da fibromialgia. O que você acha? Pode falar o que o seu coração mandar. Pronto. Em 2002, eu descobri que estava com tumor no cérebro. Aí, fiz a cirurgia em outubro de 2002. O meu médico, o doutor Eduardo Ernesto, cirurgião, ele disse, eu vou fazer essa cirurgia parcial. Que não dá pra fazer total. Entendi. Porque você vai ficar com sequela. Entendi. E daqui a três anos, esse tumor volta a crescer. Porque ele é um tumor agressivo. Você vai fazer a radioterapia. E depois, vamos acompanhar através de ressonância magnética. Ok. Entendi. Aí, eu fiz a cirurgia. Fiquei 15 a 16 dias no hospital. Fiquei na UTI. Meu plano da Unimed era enfermaria. Eu não imaginava que precisava ser internado algum dia. Sim. Aí, ele disse que eu tinha que ficar no apartamento. Eu podia ficar no escuro, no silêncio. E se assistir TV, nada. Sim. O meu acompanhante tinha que estar calado. Como eu passei alguns dias na UTI, fui pra um apartamento. Aí, eu fui na Unimed primeiro, antes da cirurgia, pra transformar, né? Sim. De um plano. Paguei uma diferença. Ele disse que tem uma carencia de seis meses. Eu disse, poxa, não tem problema. Aí, você vai negociar com o hospital e o médico, a diferença. Aí, paguei R$4.800, a diferença na época. Sim. Aí, fiz a cirurgia, tudo bem. Fui pra Alcoá. Eu não vi nem quando saí da UTI. Eu tava toda entubada, assim. Depois, com muito tempo, foi que eu acordei e já estava no apartamento. Aí, eu fiquei, tava entubada, fiquei calada. E fiquei esperando o médico. Ainda fiquei alguns dias entubada. E ele disse, olha, quando eu vier voltar aqui, eu vou tirar esses aparelhos e você vai caminhar com a enfermeira pra saber se você está caminhando correto. Sim. Pensei se atingiu alguma coisa, né? Aí, tudo bem. Graças a Deus, deu tudo normal. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia. E depois de três anos, precisou fazer de novo? Como? Depois de três anos. O médico falou, depois de três anos, vai voltar. Aí, voltou. Aí, fez novamente a cirurgia. Não, não faz mais. Não faz mais? Não, ele quis me mandar pra São Paulo pra fazer a radioterapia. Sim. Que era no aparelho que não tem aqui em Natal. Ok. Só tem em Recife e São Paulo. Ok. Só quando eu fiz a ressonância, ele verificou que não tinha condição de mexer mais. Entendi. Que tá muito difícil o acesso. E a sua vida tá normal? Ele me falou, como eu faço a ressonância, eu fazia a ressonância anual, passei a fazer de dois em dois anos. Tá. Ele hoje não atende mais plano de saúde nenhum. Eu pago a consulta dele particular, que custa 400 reais. Eita, meu Deus. Além de eu pagar meu plano, que é 1.500 reais, eu pago mais a consulta particular. Sim. Aí, ele disse, ó, quando eu tomou, você vai sentir contura, você vai ter um desmaio leve. Sim. Muito bom, mês passado. Sim. Eu tive, eu saí do Banco do Brasil, que foi fazer o meu pagamento, inclusive a contribuição que eu faço pra vocês aí. Sim. Quando eu saí do Banco do Mal, atravessou uma rua, eu fui pra pagar água, luz, telefone e outra coisa lá, eu não paguei fácil. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu tive uma tontura, por isso eu me avistei, eu caí de costa. Bati com a cabeça no chão. Ixi. Porque eles acordaram. Dois homens me acordaram, daí eu pensei, o que aconteceu? Diz, você caiu depois. Aí, eu senti uma dor na cabeça. Quando eu coloquei a mão na cabeça, eu senti um amatoma, mas não estava sangrando. Eles passaram gelo, me deram água. Aí, ligaram com a minha filha. Ela foi me pegar. Porque eu não dirijo mais, porque eu estou perdendo a minha visão do lado direito. Porque eu estou morrendo do lado esquerdo, aí atingi o lado direito. Sim. Inclusive, o médico passou um alento, um óculos carinho, isso me custou 3 mil reais e não está me servindo mais. Entendi. Eu acho que já está perdendo mais a visão do lado direito, o olho direito. Aí, sobre a fibra, Nelson. Aí, eu estou aqui com esse tumor, só dando um retorno de 2 em 2 anos para ver como é que está a situação dele. A situação dele hoje está. Ele se filtrou, não sei, eu estava hermoso. Está me atingindo a massa óssea e atingindo a carota. Entendi. Quando atingi a carota, é o oxigênio que não vai para o cérebro. Aí, eu dou uma passagem aqui do lado esquerdo, que esquenta muito, não passa o sangue. Entendi. Aí, eu dou uma passagem, aí eu senti o parque. Aí, eu tive esse probleminha, voltei para ele, ele passou outra reforma até agora recentemente e cresceu um pouquinho, está 2,7 centímetros. Ele disse a situação como é que está, aí eu vou continuar com dores, tonturas e o desmaio. Aí, eu dirigia, passei o carro para a minha filha, não tenho condição de dirigir mais. Eu disse, ela vem dentro do carro dela, como o meu eu tinha comprado recentemente, está a zero quilômetro, eu passei para ela. Tá. O dela já estava velho. E foi assim, e a fibromialgia, aí apareceu essa doença, fibromialgia. Ela fez por vários meses. Que são dores pelo corpo, né? O corpo pedista, reumatologista, ninguém descobriu a doença. Ele é otorrino. Sim. Aí, eu pensei, doutor, me diga uma coisa, o senhor tem alguma médica conhecida aí que vai descobrir esse problema que eu tenho no meu corpo? Meu corpo doía da cabeça ao cérebro e eu fiquei travada. Travei os braços, pernas, tudo me agachava mais, nada. Não conseguia tomar banho direito, não conseguia vestir a roupa. Era minha vizinha, vestia a minha roupa, porque eu moro sozinha no apartamento. Sou divorciada. Aí, foi essa médica que indicou. A médica, quando eu comecei a dizer o sintoma, ela disse, você está com fibromialgia. Eu disse, o que doença é essa? Ela foi me explicar. Uma inflamação, né? Sim. Ela deu um papelzinho para eu estudar a doença, ver o que é. Eu passei oito anos fazendo tratamento. Oito anos fazendo, como é, numa piscina aquecida com água salgada, um tratamento na piscina. Sim. Com água salgada, menino. E depois, acupuntura e outra clínica. Sim. Mais de doze anos com acupuntura e oito anos com a essa piscina, que é para aliviar as dores. Eu voltar, movimentar os braços e movimentar tudo. Aí pronto, voltei ao normal, mas as dores continuavam, né? Que não passam. As dores é o paliativo só. Entendi. Aí, quando eu comecei a ver, ia passando os canais, aí encontrei o seu canal. Aí assisti. Aí fui assistindo, assistindo, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou pedir, eu vou ser curada da fibromialgia. Aí, Maria passa na frente. Eu não quero nem mexer na minha cabeça agora. Eu quero a fibromialgia, que eu seja curada da fibromialgia, que eu não aguento mais sentir dores no meu corpo. E não aguento mais ser picada por agulha da acupuntura. Aí fui pedindo, pedindo. Então, o Senhor, foi uma benção de Deus. Eu fui curada totalmente. Já faz mais de um ano que eu não vou nem na acupuntura. Nem faço mais a terapia na piscina. Estou totalmente curada da fibromialgia. Agora, eu estou pedindo pela minha cabeça. Com muito carinho. Então, eu vou reduzir, né? Sim. Ele não precisa ficar crescendo mais. As suas palavras, elas são palavras que estão inspirando outras pessoas. Que muitas dessas pessoas que agora ouviram a sua história, estão dizendo assim, sabe que comigo também aconteceu isso? Eu comecei a assistir o programa nas madrugadas. Está me fazendo um bem? Aquela dor que eu tinha foi embora? Aquele desânimo que eu tinha foi embora? Oi, Jesus, o que é que está acontecendo? É o encontro desses corações com o coração de Deus. É para você que eu canto, Maria. Essa canção é um relato. Um pouquinho da sua história. Você que, num determinado momento, se aproximou do coração de Nossa Senhora, se aproximou do coração de Deus e disse, Cuida de mim. Ô, mãezinha, cuida de mim. Eu tenho sede, mãezinha. Eu tenho sede de saúde. Eu preciso de saúde. Tira essas dores, mãezinha. Aquilo que era possível no campo humano, eu já fiz. Já fui ao médico. Já fui buscar o tratamento. Já fui fazer isso. Já fui fazer aquilo. Cuida, cuida. Ô, Senhor, meu Deus, cuida de mim. Então, essa música que eu vou cantar agora é a música de Ação de Graças. Pelas coisas bonitas que aconteceram na sua vida, e pelas graças que estão sendo agora derramadas. Existe um poço no meio do deserto. Parece que eu tô ouvindo a Maria cantando. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Se tu soubesse, quem pode dar-te a vida, quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Canta comigo, Maria. Jesus é vida. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Canta comigo agora. Você que tá dizendo assim. Eu já fiz tudo o que podia. Mas agora é a graça que o impossível se faça na minha vida. Assim seja. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. De caminhar. Um beijo, Maria. Olha que coisa mais linda, hein? O Grupo Marista, que é um grupo de educação que nós temos aqui no nosso Brasil, em várias partes do mundo, que atua na área da educação e da saúde, criou uma campanha chamada Defenda-se. E essa campanha, ela visa orientar crianças e adolescentes quando se sentirem desprotegidos e quando precisarem se defender. A gente vai assistir agora um episódio que fala sobre os cuidados necessários nesse Carnaval, que olha, daqui a dois dias a gente já vai ter aí, né? O Carnaval a pleno vapor. Olha que mensagem bonita dessas crianças. Todos os anos, durante as férias e o Carnaval, as ruas ficam cheias de gente. Quem também está na rua se divertindo é o bloco do time da defesa. De norte a sul do Brasil, o bloco junta crianças e adultos para brincar nas diversas festas que a gente tem por aqui. Mas cuidado, nem todo mundo que está na rua quer só se divertir. O bloco do time do ataque está cheio de gente que só quer fazer o mal. Eles aproveitam que as ruas estão cheias e tiram as crianças de quem elas amam para machucá-las ou levá-las a lugares desprotegidos. Para isso não acontecer com você, esteja sempre perto de um adulto de confiança e evite locais que não pareçam seguros. Não se esqueça também de usar sempre uma pulseirinha de identificação com seu nome e o telefone de um responsável. Outra dica importante é combinar um ponto de encontro caso você se perca. Se alguém te abordar oferecendo algo ou querendo te levar a algum lugar, diga não. Avise um adulto em quem você confia e diz que sim. Ah, você também pode procurar o conselho tutelar da sua cidade. Curta bastante suas férias e defenda-se. Recentemente, o Papa Francisco falou de um tema delicado, mas muito importante. A educação sexual. Infelizmente, esse tema ainda é um tabu. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda a paz tem dificuldade de falar de sexo com seus filhos. Quando isso não deveria acontecer. E o Papa Francisco, de uma clareza como sempre, o Papa Francisco disse que é preciso abordar esse tema assim. Sabe que o Papa Paulo VI, em 1971, já alertava sobre a importância da educação sexual nas nossas escolas. Ao mesmo tempo em que advertia que essa educação deve ser feita com prudência, com pudor. O mesmo Papa Francisco disse assim, sexo é dom de Deus, não é um monstro. Deixa eu repetir essa frase para você, ela é muito importante. Sexo, disse o Papa Francisco. Não é o Dalsídez que está falando, hein? É o Papa Francisco. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É o dom de Deus para amar. Papa Francisco, o que ele pensa sobre sexualidade? Que é um dom de Deus. E segundo o Papa, essa educação sexual deve começar em casa. Mas se os pais não sabem como fazer, é preciso que a escola compense essa ausência. E mais, disse o Papa. É preciso escolher bem quem serão os professores e o material a ser utilizado. Essa educação sexual, ela deve ser objetiva, disse o Papa. Livre, sem colonização ideológica. Uma boa educação sexual fará com que os filhos não aprendam uma sexualidade corrompida nas ruas. Sem respeito pelo ser humano e que explora o outro. Gente, a igreja é muito sábia e sempre a divertiu. O sexo é um dom de Deus. Mas ele deve ser feito em um ambiente de entrega total pelo outro. Uma entrega com respeito, com amor. Que a gente possa ensinar bem aos nossos filhos que o respeito pelo próximo começa antes de qualquer coisa. Ah, carnaval está chegando. Pensa nisso. Respeite-se. Porque só é respeitado, respeitado quem se respeita antes. Pode pensar nisso. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor? D'Alcides, tem hora que acho que Deus não me ouve. Já pedi tanto pelo meu filho. Eu dou conselhos, mas não adianta nada. Ele tem 25 anos, não trabalha e só pensa em balada. Tem horas que me dá vontade de parar de rezar, porque nada acontece. O que eu faço? Meu anjo, meu anjo. Mãe aflita. O seu filho precisa cair na real, né? Ele precisa acordar. Ele precisa se tornar gente grande. Ah, que gostoso, com 25 anos, não trabalha, só fica na balada. Ei, coisa boa. Ele já tem 25 anos e ele não toma uma atitude. Ele até pode sair, se divertir. Isso é lícito. E se faz bem aos jovens, utilizar com critério a diversão, está ótimo. Mas tudo na medida certa. Ele precisa também de um emprego e o urgente. Para você tudo isso que eu falei é óbvio, não é? Mas para ele não é. E você sabe o porquê? Porque ele deve estar achando que para sempre ele vai ter essa mãe acudindo ele em todos os momentos. E não é bem assim. Uma hora ele vai ter que caminhar sozinho, com as próprias pernas. A gente está estendendo a infância dos nossos filhos. É impressionante. Ele vai ter que aprender a conquistar as coisas com o trabalho dele. Mas ele só vai fazer isso quando você falar para ele, filho, agora chega, meu bem. Vai, vai para a luta. Enquanto você der a ele condições para continuar. Ah, ele vai de carro, Dalsites. Ah, é? Ele vai de carro? Então você deu o carro para ele. É. E depois precisa do dinheirinho para ele pagar lá o estacionamento. É, mas depois também precisa do dinheiro para ele entrar lá nessa... Ou é boate, ou nessa festa, nessa balada. Precisa de dinheiro. E depois ele fica lá sem consumir nada? Duvido. Ele consome. Quer dizer, gastando ele está. Agora, se ele está gastando, mas de onde vem esse dinheiro? A mamãe está providenciando tudo. Por exemplo, ele não trabalha, como é que ele consegue ir para a balada? Se ele perde dinheiro para você, não dê mais. Coloque ponto final nessa história, filha. Ah, mas ele vai ficar tristinho. Eu não sei o que ele pode fazer. Pode ser que ele fale assim, mãe, já não gosto mais de você. É, ele vai falar mesmo. Claro, é um menino mimado. Mimado. Seu menino é mimado, meu anjo. Filho. É claro que ele vai tomar algumas atitudes e que você vai falar assim, nossa, mas depois de tudo que eu fiz, olha, com 25 anos, não tenho muito obrigado. Não vai ter um muito obrigado. Você entende? Uma criança já com 25 anos, é uma criança, o seu filho é uma criança. Nossa, Dalsídez, por que você está falando tão duro? Porque ou você acorda agora ou vai ser tarde demais. O seu filho é uma criança com 25 anos. Está levando a vida como se fosse assim. Ai, Dalsídez, sabe que ele não faz nada, ele só quer ir na balada. Ai, que delícia. Mas você sabe que isso não é vida para ninguém. Eu tenho aqui na Rede Vida vários estagiários e estagiárias. Eu vivo falando da menina Mariana que trabalha aqui junto com a gente, 22 anos. 22 anos. Está trabalhando até na madrugada. E depois, no outro dia, ainda faz um monte de outra coisa. Ora, se uma menina com 22 anos está abrindo os olhos e percebendo, opa, a vida não é fácil para ninguém, não. E digo mais. Se uma mãe quer poupar o seu filho ou a sua filha, eu estou falando, né, de um trabalho na madrugada. Dependendo da mãe, iria dizer assim, ai filhinha, não aceita não. Na madrugada, ai é tão perigoso, não. Ai, fica deitadinha que dorme cedinho. Mamãe faz um chazinho para você. Ha! Podia ser que uma pessoa mais frágil iria dizer assim, ah, é mesmo, é mesmo, mãe, olha que gostoso. Você é eterna criancinha, criancinha. E a mamãe vai gostar dessa situação. Ia falar, ai que bonitinha. Olha aí, é uma criancinha mesmo. Oh, que bonitinho. Que idade está? 25 anos. Que idade está? 26 anos. Filhinho, quer que eu leve o leitinho aí na cama para você? Você está tão cansadinho. Cansadinho do que? Ele não fez nada. Então deixa eu ser bem claro com você. Para de dar dinheiro para esse filho. Porque ele só tem 25 anos. E está sem trabalhar. E está pedindo dinheiro para você para ir para a balada, isso, aquilo. Porque você está dando dinheiro para ele. Corte, seque a fonte, feche a torneira. Meu filho, acabou. Para o seu bem, meu filho. Para o seu bem. Vai para a vida, filho. Você precisa trabalhar, você precisa crescer, você precisa ficar adulto. Graças a Deus. Eu saí da minha casa, minha gente, da casa dos meus pais, com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, eu fui morar num internato. Para fazer uns estudos, para tocar a vida e assim por diante. E eu me lembro que no início, meu pai tinha que pagar um dinheirinho lá. E eu dizia, nossa, mas eu já estou com 15 anos. Meu pai tem que pagar todo mês um dinheirinho aqui. Nossa, que libertação que foi para mim quando eu fiz, sei lá, 17, 18 anos. Ufa! E já não precisava mais. Felizes aqueles meninos e jovens que estão me acompanhando. E tem o desejo de independência. Independência não é para sair por aí fazendo bobagem. Independência é você tomar conta da sua própria vida. De você ir atrás das coisas que você diz, isso eu quero para mim. Agora, se você, mamãe, fica mimando o seu filho, aí não adianta reclamar. Pensa nisso porque é momento de fazer com que as nossas crianças cresçam. E tem bebês com 25, 26, 30 anos, tem bebês morando nas nossas casas. Acorde, pai, porque a sua missão é educar e não fazer da vida do seu filho um parque de diversões. Parque de diversão é bom. Quando ele puder ir, ele vai lá para a Disney, passa uma semana, vai para não sei aonde. Está ótimo, isso mesmo. Vai lá no Beto Carreiro, se é que tem lá, vai, vai, vai. Está ótimo. Mas a vida não é parque de diversão. Não é nem Disney, nem Beto Carreiro. A vida, ela é concreta. A vida voltou desses lugares que podem ser super agradáveis, bons e fazer bem. Mas você passa ali alguns dias e depois você volta à realidade. E a realidade é acordar cedo, a realidade é trabalhar, a realidade é arregaçar as mangas, a realidade é luta. Ou a gente aprende isso ou a gente cria eternas crianças. Depois de falar, ah, não sei porque parece que não está dando certo, vou parar de rezar. Pede na sua oração sabedoria para fazer a coisa certa. Recomeçar é de novo buscar o caminho que me leva à salvação. Recomeçar é novamente acreditar. Recomeçar. 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 Amém.